Olha um pouquinho pra baixo, isso, não aperta o olho, deixa ele bem relaxadinho, agora olha pra mim aqui atrás, isso, agora você vai procurar essa luzinha verde que tá na sua frente, achou? Ótimo, levanta um tiquinho o seu queixo, assim, vamos lá Isabelle, tá fazendo medicina, né? Que ano mesmo? Vou começar o segundo ano, hein? Olha só, deixa eu te falar, eu vou tocar no seu olho, você não vai sentir dor, porque ele tá anestesiado, você vai sentir a sensação do toque, toquei. Sentiu? Agora eu vou passar um aparelhinho que vai deixar a sua visão borrada, mas você vai continuar olhando na luzinha verde. Você sente uma cosquinha, tá? Tudo bem? Tá indo muito bem, tá? Fica tranquila. Acho que você vai até querer fazer o fitalmo depois disso, hein? Pronto, eu já vou limpar, vou tirar toda essa sujeirinha da frente da sua visão, e você vai voltar a ver a luz verde nítida, ó. Apareceu? Tá. Ah, ela tá escondida perto do mundo. Prontinho. Agora, vou te botar na posição pra gente começar o laser, tá? Levanta seu queixo um pouquinho. Então, Isabela, agora eu quero que você... Levanta o tiquinho mais o queixo, olhe na luz verde fixo, tá bom? Vou gravar aí, tá? Tá. Posso? Vamos lá. Agora você vai ficar olhando na luzinha verde, e o laser vai demorar sete segundos, ok? Vamos lá. Não mexe agora. Vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou. Muito bem, Isabela. E aí? Tranquilo? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Agora vem uma parte que é meio chatinha, mas eu só vou lavar com soro, tá? Só vou jogar soro. Sorinho gelado. Levanta seu queixo um pouquinho, olha na luz verde. Isso. Daqui a cinco segundos. Vou lavar. Vamos lá. Vou dar mais uma lavadinha. O olho já foi, Isabela. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vou pingar com o olho e colocar o lente de contato, tá? Que é o curativo. Veio com o seu pai? Com o meu pai e com a minha mãe. Meu pai também é grande. Ah. Pronto. Agora eu vou tirar isso do seu olho, tá? Acabou. Muito bem. Fecha os olhos.